Quero saudar o presidente da mesa, o senhor vereador Almir, todas as mulheres aqui presentes, senhores e senhoras. Boa tarde a todos, em especial as mulheres que estão aqui conosco. Lembrando que muitas não estão aqui presentes, porque a maioria das trabalhadoras não tem a opção de comparecer nesse horário. Estamos aqui em nome das mulheres que lutam e atuam há décadas por direitos iguais, pela construção de uma sociedade mais justa, por mudanças no modo de fazer política, na mentalidade, na cultura, na postura e nas prioridades da cidade. Ninguém mais pode morrer de fome ou adoecer de tanto trabalhar em pleno 2023. É sobre essa urgência desses temas que vamos falar, trazendo a perspectiva das mulheres. Queremos políticas públicas que garantam casa, comida e creche. Essa é a pauta prioritária que o movimento 8M vem reivindicar. Estamos em obra nesta casa por diferentes motivos. É muito frustrante abrir o diário das sessões da Câmara e ver que a maioria das pautas de hoje em dia são sobre buracos, boca de lobo, placas, iluminação. As calçadas, a infraestrutura, a mobilidade, a acessibilidade, a iluminação pública, que também garante a segurança das mulheres, são fundamentais e precisam ser olhadas de forma ampla dentro do planejamento. Mas será que estamos olhando para a raiz dos problemas? O que vocês estão fazendo para que Blumenau seja uma cidade sem essa história hostil de desigualdade social para os próximos 20 anos? O que essa casa fez e está fazendo para melhorar a vida das mulheres, seus filhos e filhas? A frente parlamentar em defesa das políticas públicas para as mulheres estão funcionando? Se sim, quais os resultados? O que estão discutindo? Quais são as datas dessas reuniões? Se não estão discutindo, por que não estão discutindo? De acordo com o IBGE, Blumenau é a cidade do estado com o maior número de pessoas morando em favelas ou áreas de risco. Proporcionalmente, há mais de 10 anos, 13 mil pessoas viviam em situação grave de pobreza, ganhando menos de 1,25 dólares por dia. Será que todas as pessoas nascem com as mesmas condições, no mesmo ponto de partida? Será que essas pessoas na linha da miséria terão as mesmas oportunidades do que alguém que cresce com acesso a comida, casa, educação, saúde, lazer de qualidade? Todos conhecemos aqui em Blumenau casos de pessoas próximas que levantam às 4 da manhã, pegam três ônibus, depois caminham alguns quilômetros, ganham o mínimo, recebem falta no trabalho, muitas vezes, precisando apresentar atestado médico, e ainda deixam de receber benefícios importantes para sua sobrevivência por burocracias de sistemas desintegrados, por mau uso dos recursos, por falha no sistema de mobilidade e comunicação entre os equipamentos públicos. Precisamos de um olhar mais humanizado e, principalmente, de boa vontade. Todos aqui sabemos que o Covid agravou substancialmente a condição de vida das mulheres, seus filhos e filhas. Se nos aprofundarmos na história humana, vamos constatar que, em toda crise social, são as mulheres e crianças, especialmente as mulheres negras e indígenas, que mais sofrem suas consequências. Segundo a pesquisadora Terezinha Gonçalves, historicamente, os movimentos de mulheres são responsáveis por levantar pautas de transformação na cidade, como acesso à questão da educação, serviço de assistência social, a questão da saúde, o saneamento, habitação, ciência, segurança. São pautas do cuidado. Nós trazemos a experiência do cotidiano, e é essa demanda que é urgente, porque quem foi prejudicado e atropelado de forma agressiva durante a pandemia tem pressa. Ainda vivemos todos os lutos desse processo. Recentemente, também, ouvimos de um agente comunitário aqui de Blumenau, da região do Garcia, que está tendo uma assustadora quantidade de mães solteiras, vítimas de violência doméstica, que chegam aqui para começar a vida. Qual a nossa estrutura para receber essas mulheres? Blumenau tem um alto índice de feminicídio e registrou mais de 900 pedidos de medida protetiva em 2022. Lembrando que muitos crimes ainda não foram notificados. O quanto priorizamos essas vidas? Por que ainda não temos uma delegacia especializada para mulheres, crianças e idosos, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana? Em Blumenau, o horário de funcionamento da delegacia é somente de segunda a sexta, e falta a formação qualificada e atualizada dos profissionais. Como estão os projetos de proteção às mulheres e aos recursos para a Casa Elisa? As leis municipais estão sendo cumpridas? O quanto avançamos? Estamos aqui por todas as mulheres. A gente corre risco para viver e para defender as nossas vidas. Completaram agora cinco anos do assassinato político de uma vereadora mulher, negra, periférica e homossexual, em uma das maiores cidades do país. Sua vida foi pautada em combater a pobreza, a corrupção e a violência, inclusive com projetos de saúde mental para os policiais. Marielle Franco e Anderson Gomes pagaram preço caro e até hoje ninguém foi responsabilizado ou condenado. Só a educação pode mudar o mundo, e para melhor, e evitar que pessoas continuem morrendo de fome ou adoecendo de trabalhar. É direito de todos o ensino público, de qualidade e gratuito, que garanta o desenvolvimento da ciência e a produção do conhecimento. Por isso, entendemos como urgente a federalização da FURB, que está em pauta há mais de dez anos, sem ser considerado prioridade nessa casa. Também estamos lutando contra a reforma do ensino médio, que vai permitir que algumas disciplinas não sejam mais obrigatórias, como história e sociologia. A quem interessa que a gente não conheça o nosso próprio passado, ou nossa organização enquanto cidadãos e trabalhadores? A quem interessa também fechar os ouvidos e confundir as informações sempre que tenhamos que dialogar e avançar. Quando falamos sobre temas urgentes para abordar nas escolas como prevenção ao abuso sexual, já que 90% dos casos acontecem dentro das famílias, somos barradas com a justificativa de que isso não é assunto para criança e que só pai e mãe devem meter a colher. Durante a pandemia, o número de vítimas aumentou 50%. Quando falamos em tolerância, é porque o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Quando falamos em comida no prato, é porque o Brasil produz 10 quilos de alimento por pessoa por dia, enquanto 33 milhões vivem na extrema fome. Vimos nos últimos anos os alimentos subirem de preço, enquanto o salário mínimo ficou defasado. A insegurança alimentar, a carestia, a pobreza, a desnutrição, a falta de saneamento, reafirmam a falta da consistência da política de proteção social, com repasse às ações insuficientes para romper com esse sofrimento. O que leva as famílias blumenauenses, no quinto maior IDH do Estado de Santa Catarina, a viver uma vulnerabilidade vergonhosa para o mundo e para os padrões econômicos que a administração pública promove. Isso afeta a vida das mulheres, chefes de famílias, mães solteiras, desempregadas e subempregadas, que vivem em moradias precárias, com falta de rede de apoio, renda e políticas de proteção. Retomar urgentemente a política de moradia popular, com uma nova perspectiva de participação, que não marginalize ou afaste as comunidades do convívio social ou geograficamente, porque a ausência de habitação e saneamento são problemas de saúde pública. Precisamos olhar para as necessidades da população. atualmente temos mais de 1.500 crianças entre 3 e 4 anos na fila de espera por creche e outras milhares de crianças entre 4 e 6 anos que precisam de vagas no período integral, pois essa responsabilidade sempre vai recair sobre a mãe ou a avó. Aqui em Blumenau também não possuímos creches integral durante os finais de semana, horário flexível, horário noturno, transporte escolar integrado, investimento em contraturno e vaga presencial para PCDs nas filas de espera. Também precisamos de creches com qualidade que supram a demanda de suas regiões e tenham mais rapidez nos processos de transferências que foram solicitados por quem tem que se deslocar e atravessar os bairros. Queremos ainda mais transparência na condução da fila única, com dados mais organizados e eficientes para o acompanhamento pela comunidade. Nós precisamos nos comunicar, nos unir urgentemente. Aqui nós temos vereadores com trajetórias de atuação de saúde, educação, gestão pública, comunicação, direito, economia, desenvolvimento, organização popular. Vocês têm o compromisso de abrir as portas para os movimentos, para fortalecer os conselhos municipais, presentes nas comunidades, valorizar e investir no serviço público, defender a diversidade e representatividade nos espaços de decisão. Tudo isso é para ontem. Como disse a filósofa Rosa Luxemburg, que viveu em 1919, seguiremos em luta por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Para finalizar, gostaria de solicitar que anualmente o movimento de mulheres tenha espaço autorizado e garantido nessa tribuna para que a gente não precise fazer o esforço máximo por um direito mínimo e, principalmente, para que estejamos cada vez mais próximos. Estamos em obras e vocês estão conduzindo esse projeto, representando 400 mil pessoas. E nada adianta a caridade sem justiça social. Nós vamos em frente, nunca caladas ou submissas, porque a gente não quer somente sobreviver. A gente quer se divertir, quer acesso às decisões, ao conforto e ao alimento. Para que nossas pautas sejam, de fato, reconhecidas e realizadas, precisamos fortalecer a Procuradoria das Mulheres e criar o Conselho Municipal de Política para as Mulheres. Precisamos que esses espaços sejam construídos com a sociedade organizada e com os coletivos, através de políticas que parte da participação seja eficaz e sincera, onde possamos eleger coletivamente as prioridades e as ações da política pública para a nossa vivência. Obrigado. Obrigado, já extrapolou o tempo. Se a senhora quiser fazer a consideração final, eu lhe agradeço. Nós, então, estamos trazendo a nossa pauta para entregar para a vereadora Cristiane Loureiro e nos colocamos à disposição para essa construção. Muito obrigada.